Não é, também é como errar Tá ligado? Nem é de jeito que dá, mano É karaoke, tá ligado, né mano? Karaoke! Lança pra ela, mano Lança pra ela, mano Vai! Quando ela olha pra na cara Ganha tudo no semblante Não sabe se é MC Não sabe se é traficante Namorando, eu sou fiel Solteiro, não existe amante De segunda a segunda Por aí nos baile funk Oh-oh-oh-oh-oh Oh-oh-oh-oh Tu tá mais ciltado Oh-oh-oh-oh-oh Oh-oh-oh-oh-oh Tu tá mais ciltado Vai ciltado Na velocidade, na velocidade Desceram, tô mais subindo Com a chareca, cala, dança Uma mulher no momento Desce e hoje, com a tropa, você pega Hoje você já vai cair patando É o que que tô trocando Com a viagem preparada A viagem só para cima no mal no normal Toma toma pau Toma pau Toma pau Hermano e amor Tchau, tchau, tchau-tchau Tchau, tchau Tchau, tchau, tchau